Oi pessoal, recebemos a nossa primeira grande encomenda e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como foi fazer esse projeto. Quando me pediram pra fazer esse projeto, o material escolhido era MDF. E pra quem me acompanha já sabe que eu só trabalho com madeira pinos, até o momento. Quando me pediram pra fazer esse projeto, o material escolhido era o MDF. Não que seja uma coisa difícil e nem de outro mundo trabalhar com esse material, mas é preciso de um certo conhecimento e de ferramentas adequadas. Então a escolha do material foi a nossa primeira dificuldade. Diferente das madeiras que compramos que vem cortadas em tábuas, o MDF vem em chapas grandes de aproximadamente 3 metros de comprimento. Então aí a gente encontrava a nossa segunda dificuldade, porque a gente não tinha espaço suficiente pra fazer esse trabalho. Então nós tivemos que fazer várias modificações na oficina pra que a gente conseguisse cortar essas chapas. E aí entra a nossa terceira dificuldade, que eu considero a maior de todas, que foi a parte do corte, porque nós não tínhamos ferramentas adequadas pra fazer isso. E se não tem corte, não tem projeto. Então decidimos fazer os cortes com as ferramentas que a gente tinha disponível aqui na oficina. Normalmente, esse trabalho de redução das chapas é feito com uma guia e uma serra circular manual. Mas nós não temos essa ferramenta aqui na oficina. Então decidimos fazer o primeiro teste com a serra tico-tico. Colocamos a guia em um pedaço de MDF e começamos a fazer o corte. E à medida em que ia cortando, nós percebemos que a lâmina não seguia a risca, a linha em que estava sendo traçada. Então por isso decidimos abandonar a ideia de cortar com a tico-tico. Já a serra de bancada seria a nossa melhor opção. Porém a chapa é muito grande e a serra é muito pequena. Então não tinha como passar sem um trilho, sem ferramentas adequadas. Então decidimos abandonar a ideia da serra de bancada. Então nos restou a tupia como terceira opção. Mas aí a gente encontrou mais um problema que foi a questão da fresa. Que a fresa que temos aqui é uma fresa de 6mm. Imaginem só, se cada corte for tirado 6mm de cada peça, a gente ia desperdiçar muito material. Então decidimos comprar uma fresa de 3mm, que é aproximadamente a medida da lâmina de uma serra circular manual. Então decidimos pedir a fresa pela internet, a fresa de 3mm, junto com uma pinça menor também. Porque a pinça que a gente tem aqui é de 6mm, então a gente pediu um redutor. Uma pinça de 6mm para 3mm. E a lâmina chegou, fizemos o primeiro teste, um pedaço pequeno de MDF. Deu super certo, a gente ficou muito feliz e decidimos seguir em frente com o projeto, utilizando a tupia para fazer os cortes. Mas, para nossa surpresa, ainda estávamos na primeira chapa fazendo o segundo corte e a lâmina desamolou. Cegou de uma tal maneira que não estava indo nem para frente, nem para trás e estava queimando o MDF. E aí a gente ficou desesperado, porque a tupia era a nossa última opção e a gente tinha mais de 50 cortes para fazer. Mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Decidimos comprar mais uma lâmina de outro fornecedor, na verdade duas lâminas, para garantir o restante do trabalho. E com essa única lâmina, nós terminamos todos os 50 cortes e nem foi preciso utilizar a fresa reserva. E passado o sufoco dos cortes, agora chegou a vez de colar as fitas de borda. Para isso, nós utilizamos cola de contato e fizemos a aplicação de acordo com o fabricante. Quando se trabalha com cola de contato, é preciso passar a cola em ambas as partes que serão coladas e também é preciso esperar um tempo para que isso seja feito. Apesar dessa ter sido a parte mais fácil, não quer dizer que não deu trabalho. Tivemos que fazer a colagem das bordas de todo o projeto e eu utilizei mais de 50 metros de fita. E como eu falei no começo do vídeo, eu não trabalho com MDF. Então eu não tenho todas as ferramentas adequadas para trabalhar com esse material. Então tive que utilizar o jeito raiz para tirar a fita de borda, que é utilizando um estilete. E para terminar de fazer o acabamento, também utilizei uma lima. E no dia seguinte, depois de ter feito toda a colagem, começamos o processo de montagem do primeiro móvel. Porque para esse projeto, nós estamos fazendo dois móveis diferentes. Esse primeiro móvel é um armário de 2 metros de altura por 65 de comprimento. É um armário multiuso que vai servir para colocar coisas pesadas e também materiais de limpeza. E eu já vou aproveitar esse momento para falar para vocês de um acessório que me ajudou muito nas montagens, tanto do primeiro móvel quanto do segundo, que foi esse gabarito aqui, 90 graus. Eu vou deixar o link de onde você consegue comprar esse produto aqui na descrição do vídeo. Armário pronto! Agora vamos para o segundo projeto, que é fazer o nicho. Quando nós fizemos os cortes das chapas de MDF, já cortamos as peças para todos os dois projetos. Então já estava tudo cortadinho e só faltava montar. Mas como é um móvel muito grande, então decidimos fazer a primeira montagem aqui na oficina para ver se estava tudo certinho. A medida desse móvel ficou com 2 metros de altura por 2,79 de comprimento e a profundidade ficou com 35 centímetros. Como esse móvel vai para uma academia de luta, decidimos reforçar todas as prateleiras colocando cantoneiras. E essas cantoneiras são legais de colocar no projeto porque elas são pequenas, são bem reforçadas e ficam muito discretas no objeto. E para deixar ainda mais discretas, pedimos cantoneiras brancas pela internet e eu achei que o projeto ficou muito legal porque realmente quase nem dá para perceber. Depois de ter feito toda a montagem, tiramos as medidas para cortar o fundo. E o fundo também foi cortado com a tupia porque a chapa ainda estava inteira. E para nos ajudar nessa missão do transporte, o nosso amigo veio buscar todas as peças de caminhão. Então chegamos na academia e começamos a fazer a montagem. Em outro vídeo que postei fazendo a montagem do meu guarda-roupa, alguns profissionais comentaram no vídeo que seria melhor fazer a montagem com as peças no chão. E foi isso que a gente fez com esse projeto e eu já adianto para vocês que é muito mais fácil assim. Primeiro começamos a montagem com a lateral direita e aí nós fomos acrescentando as prateleiras até chegar no final. E como já havíamos feito todas as marcações na oficina, a montagem não foi nada difícil. Porém, foi trabalhosa pelo tamanho do projeto. Nós levamos mais de quatro horas para finalizar essa montagem. Esse foi com certeza um projeto desafiador e muito arriscado de fazer. Porque trabalhar com um material que eu não trabalho e com as dimensões que eu nunca fiz, com certeza isso é loucura. Mas eu gosto de desafio, então eu decidi arriscar. Aprendi muito com esse projeto e confesso para vocês que até gostei de trabalhar com MDF. A parte mais difícil que achei desse projeto foi com certeza o corte. E em segundo lugar foram as marcações. Porque como se trata de um móvel planejado, tudo tem que estar perfeito se não dá errado. E além de tudo isso, o que eu aprendi nesses dias de marcenaria dedicadas nesse projeto é que eu preciso de mais ferramentas aqui na oficina. E esse daqui é o resultado final do nicho feito em MDF para a nossa academia de jiu-jitsu. E do outro lado tem o armário multiuso que com certeza vai servir para guardar muita coisa. Nesse projeto eu decidi compartilhar muitos detalhes com vocês para vocês verem que mesmo parecendo fácil, a gente encontra muita dificuldade no meio do caminho. Mas se não desistirmos, a gente encontra uma solução, segue em frente e conclui o objetivo. E esse era o meu recado para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, tchau pessoal! Depois do nicho estar pronto, ainda colocamos algumas prateleiras no local e esse daqui é o resultado final desse projeto. Tchau gente, até o próximo vídeo!